Agora a gente vai trazer uma informação sobre um acidente de trânsito que aconteceu em Praia de Leste, veja aí. O acidente aconteceu aqui na PR-412 no município de Pontal do Paraná. De acordo com informações coletadas aqui no local, a motorista acabou invadindo a pista contrária no momento em que do outro lado vinha um caminhão de bebidas e a colisão foi inevitável. Aqui no local a gente observa vários destroços e na imagem você acompanha como ficou este veículo, com a frente completamente destruída. A mulher que pilotava este carro, que dirigia este veículo, foi socorrida pelas equipes de emergência e encaminhada para o pronto-socorro de Praia de Leste com ferimentos considerados leves. O veículo HR-V de cor preta foi guinchado logo após a condutora ser socorrida. No local, ninguém soube precisar o que teria ocorrido para que a colisão acontecesse. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual estiveram no local orientando os envolvidos e fazendo também a verificação dos documentos que estavam em dia e também a realização do teste do etilômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Após o acidente, para que a via fosse liberada, o caminhão foi encostado aqui em uma rua lateral. E para se ter uma ideia de como ficou a frente do veículo, você consegue observar aqui. Parte do farol foi arrancada e todo este pedaço aqui da frente, do para-choque, enfim, acabou sendo arrancado com a violência da batida. O motorista deste caminhão nada sofreu. A carga do caminhão também não sofreu nenhuma avaria durante a colisão, restando apenas os danos materiais. Aí a gente viu o acidente, foi provocado pela motorista do carro, quem conhece ali essa chegada ali, o curvão de Praia de Leste, né? Tem ali o camping também. E ela acabou se perdendo. Foi feito o exame lá, o teste do bafômetro, nada constatou. Então ela acabou, por algum motivo, se perdendo. Falei hoje no programa da manhã aqui do BDL com o Pierre, que ali tem umas alterações para melhor na chegada e saída de Pontal do Paraná, né? Então tem que prestar muita atenção. O carro à frente ficou destruída, mas o importante é que a motorista não se feriu, né? Ela teve algumas escoriações, mas muito leve diante do que aconteceu aí. Tá bom? Tá bom?